Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vocês estão vendo onde eu estou? Estou aqui em cima na obra Coloquei uma roupa velhinha, essa blusinha que está até rasgadinha aqui E vim dar uma organizada na obra Já trouxe minhas luvas que eu comprei, que vocês já tinham visto Andei usando elas esses dias, vou usá-las de novo para não estragar as unhas Porque gente, esses dias eu fiquei dois dias sem luz Porque deu um curto circuito aqui numa instalação ali do banheiro Até mostrei tudo para vocês lá no Instagram Inclusive quem não me segue, gosta de me acompanhar Me segue lá no Instagram Porque às vezes eu não boto vídeo aqui todo dia Mas lá eu estou quase todo dia lá Sempre mostrando coisas do meu dia para vocês Ai, vou ter que tirar o relógio, que eu decidi deixar lá embaixo Olha como é que essa luva é boa, ela é P Então ela não fica sobrando tanto Apesar da unha grande, ela ainda sobra um pouco Mas no resto da mão, no geral, ó E ela vem até aqui em cima, então adorei Eu vou mexer em coisa de obra Pode ter bicho, inclusive vou ter meu tênis velhinho também Para não vir trocar de chinelo Ai O Tiger tentando subir em mim, arranhou minha perna Isso aqui, isso aqui Isso aqui Estão querendo subir em mim, agarrando minhas pernas Isso aqui, na verdade, gente Eu tentei há pouco que dá para fazer isso Lembra? Inclusive quando eu comprei essa luva foi para fazer isso E não fiz isso até hoje Até andei dando um jeito, mas falta... Ai, de novo Ai Ai, ele vem com um neninhozinho Oh, meu Deus Ele se machuca Só ele que faz isso, gente Cada gato tem sua particularidade Então vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas proteções A gente colocou O Johnny colocou essas proteções para o gato não passar para lá Mas eles passam Não tem muito como segurar gato Não sei Quem tem gato sabe Eles passam por aqui Entram ali Eles passam por esse buraquinho Eles passam por essa janela Porque antes eles eram pequenininhos Então eles não pulavam a janela Agora eles pulam Depois que eu arrumar ali Vou pedir para as crianças virem aqui também Porque elas estão com muito brinquedo aqui E dar uma... Arrumada, né? Porque eu já arrumei Nas aulas vem bagunçando tudo de novo Oi, gente O negócio está bem isolhado mesmo, hein? Bora aqui Semana que vem eu vou alugar uma caçamba Nem por onde que eu começo É muito bagulho Tem um monte de preguinha ali no chão Um preguinho bom Vou tirar aquele dali também, ó Porque como eu disse Os gatos vão para a rua Porque eu achava que não iam Eles vão para a rua mesmo Então Pelo menos eu tenho um acesso aqui Para deixar ajeitado Vou começar por esse cômodo aqui Como vocês de vez em quando falam nos comentários A casa lá de baixo é meio com labirinto Ela tem muitos cômodos e tal Mas calma que isso tudo vai ser refeito Com a ajuda de um arquiteto que vai me ajudar Porque eu também não tenho muita imaginação Não tenho muita coisa para projetar Então vou precisar de ajuda de um arquiteto Que vai me ajudar Como que eu posso transformar os cômodos lá de baixo Aqui em cima vai ser assim mesmo Do jeito que eu estou fazendo Aqui eu vou deixar Porque aqui é tipo Aqui é um espaço que pode cair Então eu vou deixar Porque vai que, sei lá O criança vem para cá Que não é o certo Mas vai que vem E acaba caindo Vou precisar de uma vassoura Tem uma vassoura velha aqui de outro Só dá um piti daqui a pouco Para ficar de arame Muita coisa boa, gente Se a gente vai deixando só com o homem Para ver essas coisas Destraga A gente quer mulher Tem que estar em cima de tudo O que eu estou fazendo Vamos ver se eu acho uma caixa Para botar lixo O que tem aí de lixo Deixando bem claro, gente Que essa é uma área da casa Que estava isolada Então ninguém entra aqui Então não é uma área da casa assim Usada Era uma área isolada Não tem aquela gente Que não sabe por onde começar? Pessoal, antes que vocês se preocupem Que eu sei que vocês se preocupam Fala Paty, contrata alguém para fazer isso Paty, chama ajuda Não sei o que Gente Essas coisas tem que fazer a gente Não adianta A gente que sabe como a gente quer as coisas Fora como a gente gosta de fazer o que faz Ninguém está me obrigando Está aqui Eu gosto de fazer qualquer Não gosto de ninguém me obrigar Já achei uma bacia velha aqui Nessa bacia eu vou botar os panos Que tem por aqui Tipo o joelho Esse joelho está novo Ele estava aqui no chão Jogado Aí daqui a pouco o pedreiro não acha Ele pede e vou lá e compro o outro de novo Essas coisas de tiquim-tiquim Ó, até agora já achei quatro joelhos novos Cinto Vou encostar esses tijolos no canto Se ele for fazer a obra depois Ele chega para lá Para poder dar uma organizada Não vou barrer muito a punheira Senão vai levantar muito a punheira Talvez eu demore mais que um dia aqui Gente A luzinha não entra aqui não Está cheia de coisa de óleo Tenho que fazer isso mais vezes É tão gostoso na terapia Vê o que minha mãe fala Esse cômodo aqui, gente Ele é o banheiro do meu quarto Esse cômodo todo vai ser o banheiro do meu quarto Estou procurando toda hora no canto Para botar esse tubo Vou botar ali no pé da saída Gente, estou achando cada coisa Estou ficando passada Achei sabe o que? Agora Achei sabe o que? Ó Onde de rejunte tem aqui Novo, fechado Achei algumas caixinhas Aquela tampinha, né? Para botar Que tem muito oor Aí agora É o que eu achei Que eu vou ainda guardar No lugar certo Que eu vou separando as coisas Achei um disjuntor, gente Eu comprei um disjuntor Esses dias que a luz acabou aqui Ele está com plástico Ele está suja Ele está com plástico Ao redor do ovinho, ó Só que fica uma jogada Que estraga Vou fazendo assim Vou enchendo um balde E aí vou jogando Ele tudo lá no outro canto Não dá para varrer muito, gente Porque tem muita poeira Fininha Aí eu até podia jogar uma unha Para varrer Mas não vale a pena Porque aqui ainda vai Tudo na obra Do lado de cá O menorzinho já está arrumado Agora continuar aqui Isso aqui é o forro Que eu não tirei ali de baixo Quando foi mexer na instalação Do banheiro das crianças Então isso aqui Ele vai botar depois de novo Isso aqui é a ferramenta dele, ó Se não me engano É tipo tapiso Olha outras coisas Que tinha ali, gente Novinho Bolo de fio, ó Vou ver um outro lugar Só para botar coisa de eletricidade Eu acho que vai ser esse aqui Olha o que eu achei ali Em sifão Na embalagem ainda Isso aqui é coisa velha Mas talvez uso, ó Não sei onde está Estomado Eu vou guardar Tem um joelho desse aqui Azul O joelho desse aqui Azul é caro, ó Que é mais forte Ele é bem forte O que tiver de interruptor Vou deixar bem Nesse sacola Vou ficar aberto Ó, tem outro joelho aqui Novinho também Aí aqui, ó Nessa outra sacola Um joelho grande Tem um outro sifão Na embalagem Tem esse aqui Que eu Acho que deve ser lixo Porque eu acho que Esse era o que estava ruim Se não trocou Aqui Que negócio tem para separar piso Tem uma outra vasilha ali Que é só para coisa de piso Tem um monte de rejuntos também Daqui a pouco eu vou mexer ali Aí tem uma caixa de Que deve estar ruim também, ó Acho que ele tirou isso De lá de baixo Uma sacolinha de parafuso Com bucha Isso aqui eu sei Para que ele comprou Ah, os joelhos também Lembrei para que Que são aqueles joelhos Eu pedi para ele botar Um cano que está ali fora Certinho na parede Mas ele não botou ainda Isso aqui, se eu não me engano É um passo a fio Ó, um pacotão de prêmio grande, ó Um pacote de um quilo de prego Desse grande, assim, ó Isso aqui vai ficar aqui mesmo Então eu vou botar do ladinho Isso aqui é tudo rejunte Essa aqui é a caixinha de luz Tem outra sacola aqui Ah, com as caixas de luz que eu comprei Um monte Um monte de caixas de luz amarela Vamos para cá também Tem até a notinha aqui Deixa eu ver quanto que foi 20, eu comprei 20 no total Aqui não tem 20 não Cada uma foi em 41 Bem pessoal, vocês viram antes, né Esse é o depois Dei uma bela ajeitada Passei uma vassoura Coloquei as madeiras que tinham E os canos só naquele canto E ficou desse jeito Agora eu vou mostrar mais pertinho Para vocês terem mais uma noção De como ficou Bem pessoal Esse é o banheiro da minha suíte E assim ele ficou depois Da organização que eu fiz Como eu disse Coloquei as madeiras aqui Que tinham Esses baldes são os que sobraram Aí aqui botei um balde Com cada coisa, né Esse aqui eu deixei Esse fogarelozinho Que os pedreiros fazem Esse aqui de prego Esse aqui só de cano Olha quanta coisa de De joelho De T De não sei o que Esse balde aqui Tá transbordando É só com rejunte Esse aqui é o balde Das ferramentas E esse aqui só coisa elétrica E aqui são as ferramentas maiores, ó Aí vocês estão achando Nossa, ficou perfeito Sem um entulhinho Olha, gente A pilha de entulho Aí o que eu vou fazer, gente? Esse entulho É que eu vou poder carregar sozinha, né? Aí vai ter que ter mais gente Para me ajudar E vai ser quando eu chamar caçamba Mas aí não vai ser só esse Vão ser outros também Aí amanhã Eu vou ver se eu arrumo Aquela outra parte Amanhã ou depois, né? Quando eu tiver mais um tempo Porque eu tô trabalhando demais, né, gente? Para que meu rosto Tá cheio de poeira, não Como eu tava dizendo Esses dias eu tô trabalhando demais A gente não deve Aliás, eu dou graças a Deus Que eu tô trabalhando Porque quando a gente tá trabalhando É porque tem serviço O problema é quando a gente Fica desempregado Não tem o que fazer Porque dinheiro Ninguém vive sem Então a gente precisa Então esses dias Graças a Deus Eu tô trabalhando muito Então eu não tô tendo tanto tempo Aliás Quando é que eu não tô trabalhando muito, né? Por isso que chegou nesse ponto Mas agora, ó Tô super feliz Que tá tudo arrumadinho, ó Pelo menos esse cômodo E aí eu vou arrumando Os outros cômodos também E eu organizei isso também Porque as obras estão pra voltar Na semana que vem Devagarzinho, gente Que é muito caro E... Aí eu não quero ter que comprar de novo Que eu já tiver, né? Então eu sei que tem aqui Depois eu sei que tem lá em cima Pra eu olhar também Tem a kitnet pra eu olhar também Em todos os lugares Tem ferramentas E tem materiais E eu não quero ter que comprar nada Mais de uma vez Porque não é barato Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deem like, gente Pelo meu esforço Que eu fiz aqui Tudo bem que tem nada a ver, né? Eu tinha mais que ter feito isso mesmo Mas dá um like pra me ajudar Pra me dar força também Um beijo E até a próxima Agora eu vou tomar um banho Bem tomado Lavar o cabelo Começar a fazer janta Que vida de dona de casa Nunca para Beijo L comentário L Excelência E aí Tchau 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 Tchau